Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day Trade é o fechamento do nosso mercado direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, nosso candle semanal por hora é candle negativo, candle de correção. Dia de hoje, rapaz, um dia para baixo. Dia de zigue-zague, viu? Olha aí, rapaz, os 60 minutos. Hoje a gente viu o mercado tocar o topo e depois descer com força. Nos tempos menores, você encontra esse movimento mais fácil. Fechamento do mercado ontem, abertura hoje, desceu, foi lá em cima e depois mercado para baixo. Estamos com um dia negativo. Dá uma olhada no dólar. Dólar tentando recuperar os 5 reais. Por enquanto, abaixo. Agora, vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim, você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Pensou que eu esqueci, né? Esqueci nada. Deus te abençoe. Direto agora os percentuais do dia. Olha aí, o mercado levemente negativo, 0,40. O dólar levemente positivo, 0,12. Ações se destacam na ponta comprada. Petri 4, 2,62. BBAS 3, Banco do Brasil, 2,51. Petri 3, 2,01. SUSB 3, 2,01. CPLE 612 a 1,33. EDUC 1,49. E Vibra 1,1. Para baixo, Marfrig 4,75. CVC B3, 5%. BRFS 3, 4,54. USIN 5, 4,46. VIA 3,52. Soma 3, 3,44. Gol 4, 3,35. Dá um pause. Anota tudo. Pega aí o seu café e faz o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e começando o nosso vídeo de hoje com Alpa 4. Rapaz, olha aí. A ação andando de lado lá em cima. O pessoal já quer bater na compra. Amigo Dom, rompimento desse topinho. Já dá para a gente bater na compra? Até dá, rapaz. Mas aí você joga no diário e fica de olho na distância da média de 21% e o preço. 22% com a correção. A operação fica muito arriscada. Se você insiste, coloca aí nos comentários, compartilha o vídeo. Que no vídeo de abertura de amanhã eu coloco a linha verde para você. Clabin na tela. Excelentes operações aqui hoje. Dá uma olhada. Abriu lá em cima. Pegou a compra do eufórico famosíssimo. Cachorro velho da munganga trouxe para baixo. Para quem estava comprado, rapaz, foi fazer parcial, botar no bolso e proteger. Para quem está de fora, comprar topo. Nunca é boa ideia, viu? Happy Vida na Téria. O pessoal da Ponta Vendida hoje lambendo os beiços, rapaz. E por quê? Dá uma olhada aqui. Está vendo aí? 3,91. Dá uma olhada nesse topo aqui. 3,91. Recusou o topo pessoal da venda. Entra, rapaz. E aqui, olha, no 3,58 é onde eles aceleram na venda. Fica atento se você opera na Ponta Vendida. BBAS3, Banco do Brasil, máxima 44,87. Joga no mensal. É máxima mesmo. Máxima histórica. E o pessoal está de olho para comprar. Tem o pessoal preocupado, né, rapaz? Comprar a máxima histórica. Mas, rompendo o topo, o pessoal da Ponta Comprada, a de sumos. Tem um pessoal operando por aqui, muito arriscado. Se você está aí de fora, rapaz, faz o seu bom estudo. Petri4 tentando fazer a sua retomada. Teve um pessoal operando pelo risco aqui, rapaz. Nesse ponto, quem está dentro, cuida. Quem está fora, aguarde um pouco. Amanhã a gente pode colocar uma marcação no rompimento desse topinho. Se você quer a marcação, coloca aí nos comentários. O Zin 5. E olha aí, rapaz. Ela rompeu a linha de tendência de baixa. Rompeu o 7,71. Deu para colocar dinheiro no bolsito depois. Olha aí. Abertura lá em cima. Aquele famosíssimo, né? Cachorro velho da monganga. Quem comprou topo de euforia, está segurando uma correção de quase 7. Quem operou pelo rompimento de topo e rompimento de LTB, aí sim. Colocou o dinheiro no bolso. Amigo, dou uma operação na Ponta Comprada. Não tem. Tem que parar essa correção aqui, viu? E se sobe, deixa topinho mais baixo, perde fundo, complica. Aqui, olha, o pessoal da Ponta Vendida já está de olho, viu? Presta atenção. Raiz e 4 na tela. Essa deu excelentes operações. E tem agora aqui, olha, 3,78 reais. Você fica de olho. Buscou a média. Vamos ver se segura essa correção por aqui. Parando com o fundo mais alto, rompendo o topo. A gente está de olho. Movimento de maré. Hoje a gente está com o mercado negativo e várias ações estão fazendo o mesmo movimento no mercado. Abriram, foram lá em cima. Estão descendo com o mercado. Faz parte, rapaz. Está tudo no script. Olha aí. Tia Maga, Emiglu. Em dia de correção. Isso é bom? Claro que é. Por quê? Porque abre porta. Olha, fundo, topo. Foi numa perna só. Eu deixo ir. Desceu. Parando com o fundo mais alto, 3,89. Desperta o pessoal da Ponta Comprada. Faz aí o seu bom estudo, viu? Via, você acompanhou o vídeo de fechamento de ontem? Se acompanhou o vídeo de fechamento de ontem, seu amigo Dom disse o quê? Olha, via, foi lá em cima, estava bonitona, devolveu tudo e isso é um péssimo sinal. Então, esse candle aqui, rapaz, em um topinho, ele nunca é um bom sinal. Ele sugere correção. Mas, amigo Dom, por que ele sugere correção? Porque ele quer dizer o seguinte. Que o pessoal entrou aqui, comprou tudo e o pessoal da Ponta Vendida disse assim, não, vocês que estão comprando não sabem de nada. Olha, a gente é que sabe de um negócio aqui e a gente tem mais dinheiro que vocês. Estamos na margem. Nós vamos empurrar tudo isso hoje. Empurraram. E amanhã, nos aguarde. Eles estão aí, olha. Correção de hoje no diário, 3,52, rapaz. Agora, tem que aguardar a operação do R$2,22. Deu para colocar uma bela grana no bolso? É aguardar para ver se essa correção para e a gente busca uma nova operação. Fica de olho no gráfico. O gráfico não mente. O gráfico é um movimento real daquilo que está acontecendo no mercado. Presta atenção, viu? Olha aí. Azul 4. A gente fez vídeo hoje. São 7h30 da manhã. Está aqui para você o vídeo de Azul 4. Dá uma olhada. Vídeo de 40 segundinhos. Essa ação foi lá em cima. Está voltando na média. Se segura por aqui. Rompe topo. Desperta o pessoal da ponta comprada. Fica de olho. Tem que segurar, rapaz. Se continua, entra o pessoal da ponta vendida. Sempre na prudência. E agora, olha aí. A pedido de vocês. CETO4. Essa ação, ultimamente fazendo aí uma belíssima retomada. Operação do 7,51. Rompimento de topo. Amigo Dom, você vai fazer a operação? Não vou. Vou colocar no diário e você já vai entender. Os antigões, só de bater o olho, já sabem por que eu não vou fazer. Olha no diário. Essa ação, claro, que vem se destacando. Uma subida de quase 150%. E olha aqui. A média de 21. Onde está? E onde está o preço? 60% de distância. Mas não vou não, rapaz. Como eu dizia quando eu era criança, duvida e eu dó. Bato nada na compra aqui. Mas, amigo Dom, pode romper e dar uma excelente compra. No mercado tudo pode. Mas nem tudo me convém. Vou na prudência. Faz aí o seu bom estudo. CVCB3, rapaz. Uma operação aqui arriscada. Fundo topo. Fundo mais alto. 3,25. Quem bateu na compra aqui, olha. Já está carregado no stop. Amigo Dom, o sinal de retomada não tem. Perdendo aqui, olha. Porque aqui, olha. O pessoal da ponta vendida já está presente. Então, fica atento aí, viu. E RBR3? Está aí, rapaz. Andando de lado. Chovendo no molhado. E isso é excelente. Como assim, amigo Dom? Isso é excelente. Distância da média de 21 no diário, que era grande demais. Já diminuiu. Quase não existe. Olha aí, rapaz. 5%. Dá uma olhada em como andou de lado aqui em uma faixa de preço. Partiu um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas está dentro dessa faixa de preço. Prestou atenção? E isso trouxe a média de 21 para perto. Já o gráfico semanal. Que a média de 21 estava muito, muito longe. Continua longe. Mas agora, como a distância é menor. Porque como você percebe, também andando de lado no semanal. Se continua aqui mais uma semana, a média vem se aproximando. Comprar muito longe da média, principalmente semanal e diário. É assumir um risco desnecessário. Que ela continue por aqui mais uma semana ou duas nesse zigue-zague. Que eu não vou brigar com ninguém, viu. É o mercado quem manda. Dona Oi, negativa 2,70. Não está bacana não, rapaz. Foi lá em cima ontem, voltou, devolveu tudo. E hoje está negativa. Não dá nem para ver o candle. É só um risco. Olha aí, agora ficou um pouco mais negativa. 3,60. O que a gente faz nessa hora? Só aguarda. Deu para ganhar dinheiro nessa operação? Quem fez a operação, parabéns. Eu nem fiz. Por causa do horário do operacional. A gente tem que aguardar e operar pelo gráfico. Porque se não, acaba comprando ou vendendo na hora errada e depois dizendo que a bolsa é cassino, loteria. Não é. Falta a paciência de quem está aqui dentro, viu. E olha aí. Mais um pedido de vocês. CTNM4. Eu fiz um vídeo pequenininho sobre essa ação. 40 segundinhos, rapaz. Aqui tem coisa do arco da velha. A política não é fácil. Não pode falar. Preste atenção que ela foi lá em cima no 5,69. E isso aqui, olha essa alta aqui. É uma alta de 400%. Isso aqui é um gráfico diário. Prestou atenção? Claro que buscou a média. Não tem conversa. Não tem para onde ir. E o pessoal quer bater na compra. Onde? 3,05 reais. Amigo Dom, vai fazer essa operação? Não, não vou fazer essa operação. Se você vai fazer a operação, Alvo Stop. Não brinca com o mercado. Está aí na média de 21 no diário. Tem a sua meta e o seu limite. Está ok? E olha aí, rapaz. A ação subindo mais de 30% hoje. Mas dá uma olhada no gráfico, viu? A ação com alta de mais de 8. E aqui você dá um pause. Olha aí, rapaz. Anota tudo e faz aí o seu bom estudo, viu? JHSF3 tocou 3,37 reais. Rapaz, vem fazendo uma belíssima retomada. É mais de 35% de alta. E aí? Quer uma linha verde aqui no vídeo de abertura de mercado amanhã? Coloca nos comentários. Compartilhe o vídeo com um amigo. Aqui um botão para você entrar no grupo do WhatsApp. Outro para você entrar no grupo do Telegram. Verifica, vê se você está inscrito no canal. Vídeos para você continuar aqui aprendendo. Estudando comigo. Seguimos juntos sempre. Se Deus quiser ver esse vídeo, rapaz. Tchau. Tchau.